Depois de conhecer o Chiselman, agora eu ouvi falar que tem o Devil Chiselman E agora eu tô muito curioso pra ver o que é que esse bichão é capaz Porque eu já tenho medo do Chiselman, aquele cabeça de motosserra elétrica Motosserra, é serra elétrica né, porque moto na frente não tem uma moto Agora imagina o Devil Chiselman, que Devil em inglês seria tipo maligno Já tô com medo só por ser maligno, então vamos ver esse negócio, o que será que vem daí? Começou tranquilo, vamos ver os pezinhos andando, quem é essa moça? Eu tenho que assistir esse anime gente, eu reajo a tanta coisa, eu já conheço quase inteira a história sem assistir Mas pelo jeito eu não conheço tanto ainda Credo mano, tá mais bizarro, tá parrudo Nossa palavra estranha, parrudo Ixi, ó o cara da mão de lançar chamas irmão Vixe, quanta lâmina Quanta lâmina mano, eu tô me cortando só de olhar, tá igual outro vídeo que eu assisti Eu tô me olhando, eu tô me cortando, é muita coisa viada e lâminas, ó Olha mano, mais coisa viada, olha o chip É todo mundo contra ele Ixi, ele vai ter que se esforçar, porque é lâmina demais pra um menino só Mas não é qualquer menino não, é o Devil Chiselman Ai, segura Ixi, vai ser difícil hein Ele é forte, mas, ô É grande, mas não é dois Ai, ai Mas que agressividade Mas calma, não estamos falando de qualquer pessoa não Estamos falando de Chisel, Devil Chiselman Ai toma, ai toma Ai toma Não mexe com qualquer um assim não, irmão Ah, ficou assim, ficou desmãozado Ai, mas nasce até do pé, mano Serra elétrica Cortou no meio, esse aí se regenera Ou não, acabou mesmo Ah mano, o Malty Chiselman é muito apelão Olha lá, ele virou Ele virou picadinho, mano Ele virou picadinho, vai voltar Que isso, mano, o coração dele tem rostinho Tem rostinho Oh mano, impossível Se ele voltar não vai fazer sentido nenhum Virou picadinho, mano É muito poderoso se ele voltar Vixe, vixe Estão chamando pra treta, irmão Olha essas baratinhas aí Que griscada Ai, toma No espeto de pessoalzinho Ai Meu Deus, mas é toda hora um braço saindo Não vai ter mais braço do mundo Ninguém dá valor aos seus braços Toda hora um braço diferente sai E sempre volta Parece que o povo fica cortando a todos os braços Porque volta os braços Vixe, o cara Que cara Que esse cara, parça Ai Nossa, punhalou pelas costas Literalmente Punhalou de novo pelas costas Só Só furada na postela É só murro na nuca Olha, mano É muita lâmina, parça Não consigo não se cortar Tem que levar um band-aid pra esse lugar aí Ah lá, toda hora Alguém quer cortar do meio De novo Toda hora alguém vira churrasco Ah Mais um cortado no meio Que isso, mano É muito bicho fatiadinho, mano É picadinho de monstro É picadinho Ai Segura, irmão Ai Perdoa a cabeça Ficou brava Perdoa a cabeça Oh, a cabeça dela explodiu Nasceu outra cabeça Olha o boneco, credo Oxe Mano, ela fez assim A arminha com a mão Blau Com a mão Blau Pegou a mãozinha Blau Ah, mais um no meio Olha Ai Ela não deu nem tempo Ih, essa mulher é poderosa, irmão O que é esse esquisito, mano? Ai, 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 ai Que é um band-aid, moço Curativozinho Vamos pro médico Acho que você fez dodói Eu acho que você fez um dodói Ai Olha o tamanho da boca dele, mano Olha lá Olha a boca desse bicho Editor, compara Vê se eu sei imitar E aí Não Tem que abrir mais, né Nossa Deslocou Deslocou a minha boca Deslocou meu queixo Não tô me queixando, hein Mas deslocou meu queixo Que isso Que isso Que isso Vai cortar no meio também Mas toda hora Corta o meio no meio Ai, quebrou a espada dele Mas que agressividade Agora Ele não ama mais ninguém Porque agora Ele é um sem coração É fogo É lâmina É Tem que ter muita cabeça Pra processar E tanta coisa acontecendo Ao mesmo tempo Ai Acabou isso aí Nossa Nossa Mais um picadinho Mano Quando ele vira essa aranha Não dá, mano Essa aranha gigante Que o Itchia Coisa Vida É muito bizarra Ai Nossa Mas essa lâmina É incrível A gente vai pra igreja Gente Uai 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 Nossa Vou o ketchup Pra todo lado Mano A gente a coisa Virou a mulherzinha Pra entregar o negocinho Ah Mas Que isso Mano Um salame Um salame Meu Deus Meu Deus É murro pra todo lado Tá 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 Ai Mano Mas essa mulherzinha Ela é muito imortal Já cortaram no meio Já empregaram o negócio Na garganta Que que isso Mano Ela é muito imortal Essa mãozinha Ah O cara foi Ah agora Esse aí não volta mais não Mano Essa mãozinha dela É apeloníssima Vai Vamos ver O Itchia Coisa Não adianta nem tentar A mulher imortal Mano Ah Outro salame Esse salame Que ela gera Cria um portal Maluco Olha o tamanho Que ficou salame Olha o bichinho Do Chison Man Mas gente Esse é o bicho Do Stranger Things Ó Voltou o Chison Ele não tinha virado Picadinho Nossa Um monte de bicho Do Stranger Things Mano O cachorrinho dele Ele é fofinho E apelão Ao mesmo tempo Não é nem cachorro É um estimação Não sei que bichinho é esse Ai Aiê Não precisou nem usar Os próprios agarros Os próprios agarros Os próprios agarros De negócio Ó Mais bicho Do Stranger Things Ai Vai precisar de band-aid Curativo Médico Fez dodói Ixi Mastigou a cabeça Mano Tá igualzinho Eu comendo tortuguita Eu comendo a cabeça O braço Ele não Ele não Ele só precisa lembrar Do cara do bichinho dele Pra voltar Pegou a cabeça de volta Tá reconstruindo É o senhor cabeça de batata Mano É o senhor cabeça de batata Ele 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 desmonta e monta Os bracinhos As cabecinhas É puramente o senhor cabeça de batata Nossa Agora o bicho chegou Pra brincar Não queria brincar Agora vai brincar Mano Parece que Ele tomou um café Né Aí ele fica elétrico Ai Ah lá É do Stranger Things mesmo Ah é o É o É o É o Como chama esse cara Do Stranger Things Ah mano Deu um branco agora Como assim Assisti esses dias Peraí Eu não lembro mesmo Tô aqui tentando lembrar O nome desse bicho Esqueci É o Ah comenta aí Esqueci agora Deu branco Ó o salamão ali no pescoço Nossa Fica gerando mais Vai Ó o salamão no pescoço Ah virou o devil Agora Esse é o devil Agora é o devil Esse é mais forte então Mano Ele já é apelão Nessa 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 espécie de devil aí Ele virou De outro mundo De outro Que isso Olha lá Não tem como Machucar ele Não fala Nem o ai ai Doeu Buscou Buscou Ah Picadinho Ai mano Ele virou um monte de bife Ah não Esse é o outro já Um monte de bife O cara é feito de carne Sei lá O outro tá com salame No pescoço até agora Vai mano Tá com dois chais Seu mesmo Tô confuso É o Sasuke Parece a roupa do Sasuke É Tipo o Sasuke Encaveirado né Obviamente Mas eu acho que não é não Mano Vocês devem ficar muito rindo Que eu falo umas coisas Muito noob Tentando descobrir quem é Desculpa Eu não conheço tanto personagem Assim é muito personagem Nunca vi tanto personagem Num vídeo só gente Calma Eu não tenho tempo De assistir tanto Tanto negócio assim É série É filme É anime É muita coisa Calma Vão devagar comigo também Ah lá Voltou a ser o débil Voltou a ser o débil Tchau Vixe que bagunça Buscou Mas ele gosta De picotar as pessoas Hein irmão E ainda chuta Ó o Bokuto voltou Esse Bokuto não tinha Nossa Que agressividade também Vamos com calma Levou nem pra passear antes Já chega Acabando com a vida da pessoa Nossa Nossa Quem que tacou fogo Poxa mano Scorpion Sub Zero Que bagunça É muito monstro Misturado Irmão Que bagunça É essa Parça Vai Scorpion Vai Scorpion Olha aí Tá cheio de salame Em volta do cara Mano Que que é Esse salamão Eu não consegui entender Ai Buscou Buscou Nossa Puxou Igual a língua de sapo Buscando uma mosca Que é esse É o Jason Tá com máscara de Jason Ai Toma ali na cabeça Que garfada é essa Que garfada é essa Ih Tá preso igual a cobra Prendeu igual a cobra Na corrente Mano Quem é esse urubu Ai Ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Credo Ó o mão de metralha Ah é É o lança-chamas Lá de novo É o cara Das lança-chamas É a pelão também Oi Ai mano Explodiu Cara Numa chaminha Numa Numa leve chaminha Olha mano Não lança só chama É uma metralha mesmo Na mão É uma metralha É uma Olha lá mano É uma variação de arma Na mão do cara Ai Toma Matrix Mano Sai uma corrente Tem que pro pescoço dele Isso é muito apelão Olha lá Ah mas tudo Que isso mano Um monte de munição O corpo dele é feito de munição Por dentro Oxê Xê 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 Que isso mano Que tipo de monstro é esse Ah mas também Tá machucando o povo Tem nada a ver mano O povo Tá de boa Passeando E não trabalhar Nada a ver Atacar esse povo Olha lá mano É tipo Super Sayajin Do 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 Chiselman Olha o tanto de caveira Que tem ali No tronco dele Nossa Mas tá todos os monstros Vixe do nada O Siren Head Mano que bagunça de monstro Nunca vi tanto monstro Num vídeo só Olha aí um monte de Siren Headzinho Mano Acabou com a família do Siren Vixe o Headzinho ficou doido O Cabeça de Sirene Ah mano Que isso mano O Cabeça de Sirene Parecia um fraco mano O Cabeça de Sirene Não é fraco E agora Oi Não dá nem tempo De o cara brincar mano Mas não acaba Esses bichos aí Das boca De flor Olha lá Pão E agora Ah mano Ninguém vai dar conta Desse gigante aí Ele é muito apelão mano Sem que eu te dizer Mas não tem como Não tem como Dar conta do gigantesco Impossível Que alguém vai vencer ele Muito gigante mano É um monte de monstro Ao mesmo tempo parece Ah impossível Porque se ele der conta Se ele der conta Ele é um mito mano Ah lá Ah vai dar conta né mano Mano ele é muito apelão Não dá O Devil Tieselman é Que isso Quem tá aí O que aconteceu Ele explodiu O monstro Olha o coraçãozinho Com o roxinho De novo Mano não dá Nada supera Esse cara aí Irmão Tá comendo coração Só come coração De galinha mano Esse coração é ruim Mano que bagunça Os caras saem do planeta Volto pro planeta Eu não consigo entender Minha cabeça Não acompanha Ai toma Nossa O feitiço voltou Pro feiticeiro Ai toma De novo O feitiço voltou Pro feiticeiro E riscou Tudo metal Do cara Olha lá Arrancou o coração Que Apelãozíssimo Irmão Se eu achava O Tieselman Apelão O Devil Tieselman Trata as pessoas Como se fossem Nada Gente eu tô assustado E agora Daqui a pouco Eu vou descobrir Que tem um Devil Tiesel Tiesel Tieselman Tem uma versão Super Saiyajin 3 4 Super Saiyajin Deus Que isso gente Cada hora surge Uma novidade Na minha vida Que coisa absurda Mas enfim gente Comenta aí pra mim Alguma coisa insana Que vocês querem Que eu assista assim E mano Vocês me impressionam Com os vídeos Que vocês pedem Pra assistir Que que é isso mano Eu nunca vi Tanto monstro Na minha vida Eu vi todas Animes de séries de filme Na minha vida Nesse mesmo vídeo E olha que foi um vídeo De 15 minutos Mas enfim gente Se inscreve nesse canal Porque tá tendo muito vídeo aqui Eu tô me esforçando muito Pra ter tanto vídeo Então faça valer a pena Gente Venha ser um mamutinho Porque vai valer a pena Todo mundo que é um mamutinho Fiel aqui Não se arrepende Lembrando que a NASA Me ligou e falou Que só passa dinheiro na escola Que a gente vai inscrito Nesse canal Eu falei Nossa NASA Vai pra passar dinheiro na escola Que tá escrito no mamutinho Da NASA Falou É Foi estudos que comprovaram Eu falei Ah então tá bom Eu espero muito que você Se você tem gostado desse vídeo Obrigado por vir aqui Volte sempre Falou Tchau É tos Mano Na moral Vou treinar com esse cara aí Que esses chais são mesmo Mas um dia vocês vão ver Vai ser uma serra elétrica Da minha boca Grrrr